Oi gente, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo sobre as músicas da minha mixtape e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, começando pela faixa número 1, que é a insensível e basicamente ela trata sobre eu mesma, eu mesminha, sendo insensível para um caralho eu fiz anotações aqui com post-its, pra eu não esquecer de nada, mas eu nem vou falar muito, tá? Mas vão ser vídeos curtinhos. Essa primeira música eu comecei a escrever por causa de uma briga que eu tive com o Lucas Sim, a gente briga, as pessoas acham que a gente tinha um briga, mas a gente briga e foi uma briga não muito legal, a gente ficou meio tretando e era de madrugada, assim tipo, no comecinho, né, começo da noite, já tava ficando muito tarde e eu acho que as pessoas quando elas brigam de madrugada tem um fator cansaço a mais que faz as brigas se transformarem numa coisa muito pior do que elas realmente são Tô chegando mensagem aqui pra mim Por isso que a música começa com, tipo, me deixa descansar, não tem nada pra pensar porque quando você tá cansado, eu pelo menos com sono, eu viro um monstro e aí as brigas começam a tomar uma proporção muito, muito maior do que deveriam e não rende. Eu acho que briga, às vezes, é necessário, né, discussões são necessárias pra ter ajustes ou reajustes, mas quando você não tá bem por outros motivos isso acaba não rendendo e só vira uma bola de neve horrorosa que faz todo mundo se sentir mal e ficar muito magoado Então, essa música é meio sobre isso Deixa eu ver o que eu escrevi aqui É, acho que nessa semana que eu escrevi a música eu tinha feito muitas coisas eu tava muito cansada e o fato de eu fazer muitas coisas me deixa bastante sobrecarregada mas isso é assunto para uma outra música, para a próxima música Essa, especificamente, é bem assim sobre essas tretas que rolam e acabam tomando uma proporção que foge do nosso controle e que às vezes a gente nem quer Eu não sou muito de demonstrar sentimentos, apesar de eu sentir muito mas eu fico fazendo um pouco de face, cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido mas eu sou muito, 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 muito sentimental sou muito sensível mas por fora eu sou muito insensível às vezes as pessoas podem achar que eu sou cusona, como eu falo ali mas às vezes eu tenho uma lerdeza de processamento do que aconteceu então às vezes eu brigo e aí eu demoro horas ou dias, normalmente horas para processar e entender o que aconteceu e pedir desculpa ou tentar arrumar de alguma maneira o nome da música é insensível porque na hora eu pareci que eu não estava nem aí que eu não estava sendo legal mas como eu mesma disse na música o pior castigo para mim é ver as coisas de ruim acontecendo porque eu mesma as causei e não poder fazer nada eu acho que isso é um castigo que é para todo mundo às vezes a gente faz uma parada e às vezes a gente fica com raiva da pessoa mas se ela tem um pouco de consciência pode ter certeza que ela vai ficar mal também pelo que ela fez e não poder voltar atrás deixa tudo muito pior porque não tem o que fazer, né? por mais que você peça desculpa para o que você já fez você tem que viver com isso na sua consciência então é isso, a primeira faixa do EP se você ainda não ouviu vai lá ouvir, está disponível em todas as plataformas disso e um beijo, tchau! o meu castigo foi saber que mesmo assim eu te fiz mal é um beijo, é um canal e um canal e um canal você já me deixou Obrigado.